Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eles estão brigando. Nós íamos gravar aqui, só que foi uma tentativa frustrada, porque tem muito pena. Fora que tem pessoas congelando aqui. Aliás, eu sou uma delas. Agora sim, dentro de casa, sem vento. Hoje nós vamos dar sete dicas para aprender um idioma novo. Nós três aqui, o Léo e a Bela, não sei se vocês já viram o vídeo anterior. Se não viram, vejam lá. Eles falam umas cinco línguas cada um. E eles vão dar então as principais dicas de como eles fazem para estudar como eles usam ou... Sete dicas, sete dicas. Vamos lá. Primeira dica, aplicativos. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Quais aplicativos são bons para aprender ou inglês ou outras línguas? O Léo já aprendeu russo com o aplicativo. A Bela já aprendeu japonês com esse aplicativo. Um dos aplicativos mais efetivos que tem é o WebTalk. Tu consegue marcar uma aula em qualquer língua, principalmente em inglês, mas em outras. Onde que tu consegue fazer uma videochamada. E nesse aplicativo tu consegue então personalizar o máximo. Então quanto que tu quer pagar, um certo valor. Pode marcar então que ele precisa falar, por exemplo, português e ser nativo no inglês. Consegue também personalizar onde tu quer que ele nasceu. Então, por exemplo, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido e tal. E tu consegue então encontrar o teu professor que mais encaixa para as tuas necessidades e demandas. Então por causa do sotaque, né? Se quiser um sotaque americano, escolhe um professor americano. Se quiser um sotaque britânico, escolhe um professor britânico. Eu consegui falar com eles e eu consegui um link especial aqui para o canal para ter um desconto na primeira compra. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo também. Para quem fizer a primeira compra, vai ter esse desconto de 10 dólares. Comparando com um curso de inglês, por exemplo, eu acho que essa plataforma é mais acessível quanto ao custo. Porque tu pode definir o preço de acordo com as tuas necessidades. Então tu acaba tendo essa oportunidade de moldar as tuas próprias demandas e escolher um professor que seja ideal para ti e no teu conforto de casa, basicamente. E comparando com o curso também, embora tu não vai ter os colegas para discutir, tu vai ter que estar se comunicando com o professor nessa tua língua e vai ser aulas particulares, basicamente. Então o foco é em ti. Eu acho que isso é uma coisa muito boa e tu vai realmente sentir e notar progresso. Tá, por exemplo, aqui em inglês eu posso colocar, por exemplo, sei lá, Canadá. Aplicar. Que também fale português. Um preço, quero que seja no máximo tipo 20 dólares ou 21, que seja. Aplicar. Que seja nos meus horários tipo quarta, meia-noite, caso eu queira. Aplicar. E aqui vai diminuindo até ficar aqui. Mas se eu quisesse também poderia colocar nos Estados Unidos para ter mais opções. Posso mandar também um tipo de professora para ser, tipo, profissional. Konnichiwa. Konnichiwa. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. What did you do for Christmas? Uh, what I did for Christmas? Yes. Bonjour. Ok. I wrote Japanese book Mmmm. Ah, yes! Na qual art? Como art Which font is it? Nomotaro. Uh, yes! O bom de ter um professor que fale Uma outra língua Que não é a que tu tá querendo aprender É que se tu tá bem no nível inicial Tu consegue te comunicar melhor Com eles, né? Por exemplo, o Léo e a Bela Russo e japonês A tua professora de japonês Fala inglês? Sim, a gente fala inglês Pra se comunicar E o teu professor de russo? Também Eles escolheram então o inglês Por exemplo, ele Um russo nativo Que falasse inglês também E ela escolheu uma professora japonesa Nativa que falasse inglês também Dica número 2 Memorizar não é a mesma coisa Que aprender, pelo menos não a longo prazo O que eu quero dizer com isso é que Se tu for Tu tá estudando inglês e tu quer decorar Tu quer saber como é que se fala Como você está em inglês Aí tu decora How are you? Só decora essa frase Quando tu vê uma outra frase Com esse how How many children do you have? Talvez tu não vai entender o que significa Esse how Porque tu não entendeu O contexto inteiro A frase toda Tu só tá decorando O significado da frase Porque tu não tá analisando cada palavra E percebendo o significado delas Estudando desse jeito Tu consegue aprender mais vocabulário E no meu caso hoje mesmo Eu tava tendo aula de japonês E a minha professora fez um monte de perguntas pra mim Eu só entendi uma palavra que ela falava E eu consegui entender a pergunta que era Só porque eu estudei cada palavra separada E agora eu consigo me comunicar de uma forma mais efetiva Porque eu não decorei as coisas Eu tentei entender o significado de cada palavra em uma frase Dica número 3 Flashcards Flashcards é como se fosse uma página mais ou menos Só que bem pequena Em um lado tá falando uma coisa na tua língua materna E no outro tá falando na língua que tá tentando aprender Então por exemplo casa Vai tá em português casa Atrás dessa folha vai ter escrito house Daí tu vai ver primeiro No lado, por exemplo, da tua língua materna Tu vai ver então casa Tu vai pensar como que é casa em inglês E se tu virar e tu ver que tu respondeu certo house Então tu ganhou Pode colocar até numa pilha separada Se tu errar, pode colocar na outra pra tu rever depois Por exemplo essa aqui Eu tenho a palavra aqui e a definição atrás Quando eu leio a palavra eu tento eu mesmo definir E depois eu vejo a definição Se eu acerto eu coloco numa pilha Se eu erro eu coloco em outra Depois eu reviso a pilha que eu errei E tento de novo fazer esse processo até eu ter a pilha só de acertos Mostra aí como é que é então Então aqui teria a palavra E a definição atrás Tá E daí como é que tu faz então Daí se eu acerto eu coloco numa pilha Se eu erro eu coloco em outra Aí no final tem, por exemplo, isso aqui A pilha que eu acertei E isso aqui é a pilha que eu errei Eu reviso essas aqui de novo Até ter só essa pilha aqui Tem jeito pra fazer isso online Que são aplicativos Um que eu usei é o Anki Ele é bem bom A-N-K-I Bem, aqui então tem uma palavra Eu vou pensar o que quer E eu vou clicar aqui pra mostrar a resposta Clicando aqui Vai dar inclusive o som E se eu acertar Eu vou colocar aqui Que eu acertei E se eu não acertar Eu coloco aqui pra ver de novo Como eu sabia eu vou colocar aqui Aqui vai ver de novo Vou fazer o mesmo processo Vou ver aqui então Se tá certo ou se tá errado Como eu sabia Tá certo Eu vou fazendo isso até terminar E ter tudo certo Isso aqui ele tava fazendo em inglês Pra estudar russo Mas dá pra fazer português e inglês Por exemplo Dica número 4 Associação de palavras Então cada palavra que tu vê Tu pode tentar associar De alguma maneira Pra tu Na tua Associar A tua língua materna Por exemplo Quando eu tava aprendendo inglês Eu nunca consegui me lembrar Da palavra pra forno Que é oven E daí pra mim Oven parecia um pouco Avental Ovental E daí eu me lembrei Que quando tu faz cookie Tu coloca o cookie no forno Então eu associei isso E ficou muito mais fácil pra mim E com o japonês também Por exemplo Se tem alguma Algum Kanji Eu não sei Que são os vocabulários Que eles usam As letras que eles usam Que é parecido com alguma imagem Eu associo com a imagem E daí pra mim É mais fácil de entender E me lembrar o significado Por exemplo Eu não consegui me lembrar A palavra pra parede Que é estenar Fiquei pensando Estenar Antenar Antena Onde que a antena vai Vai na parede Então assim eu vou associando Até me lembrar O que é Dica número 5 Essa euzinha vou dar Foi assim que eu aprendi mais O meu inglês Agora nessa quarentena Ler Assistir vídeos Ou sei lá Se informar Sobre um assunto Que tu tenha interesse Por exemplo Eu sou a louca das notícias Eu adoro ler notícias Então eu comecei a ler Só em inglês Em inglês E nas outras línguas Que eu sei Assim eu fui Aprendendo mais Sobre o dia a dia Sobre o que estava acontecendo No mundo Sobre o coronavírus Sobre as vacinas Sobre as eleições Dos Estados Unidos Tudo sempre em inglês Ou por exemplo A situação do coronavírus Na Itália Em italiano E Quando tu tem interesse Pelo assunto É melhor E Uma coisa que me diziam Pra nunca fazer Ou que não era bom fazer Era Procurar a palavra No dicionário Pra mim funciona Eu No início Eu tentava não fazer isso Porque as pessoas Me diziam pra não fazer Só que funciona Então Não se cobra De que não vai funcionar Pra ti Cada um tem um jeito Diferente de aprender E eu vou lendo Eu leio a notícia E eu notava Que no início Eu precisava Procurar muito mais Palavras no dicionário Do que eu procuro agora Eu notei que depois Eu procurar uma vez Ou no máximo Sei lá Duas vezes Eu acabo aprendendo O significado Na marra Então funciona sim Na próxima vez Eu vou ler um texto Vou ver aquela palavra E não vou precisar Procurar de novo Então a dica é essa Leia Assista vídeos Tik Tok Também Eu assisto muito Tik Tok Sempre em inglês Pra melhorar o ouvido Também Sobre assuntos Que tu tem interesse Pode parecer bobo Mas assistir Desenhos animados Como a Peppa Pig E tal É muito bom A gente ajuda Porque Eles falam uma linguagem Pra criança E isso significa Que é mais fácil Então tu vai entender Mais fácil Eu por exemplo Estava assistindo Peppa Pig E em italiano Que é justamente Pra criança E consigo entender mais Dica número 6 Não tenho mais dedo Suficiente no meu nome Essa embora seja Um pouco antiquada É escrever Escrever ajuda muito E é comprovado mesmo E o que eu faço É Se eu tô assistindo Alguma série E eu não entendo O que eles estão falando Ou não entendo Uma palavra que eles falaram Eu pauso Pesquiso no Google E anoto Então Pra inglês Quando eu tinha dificuldade Eu fiz uma lista Que é imensa É literalmente imensa Ela nunca acaba Só com palavras Que eu não entendia Ou frases Talvez Que eu pudesse usar Gigantesca Imagina quantas vezes Eu tive que pausar A série ou filme Que eu tava assistindo Pra japonês Eu decidi que eu ia escrever Um conto de fases Que ele tem Aqui Escrever a tradução E escrever as palavras Em Aqui Em amarelo Que eu não entendia E eu fui fazendo isso Com o conto inteiro E me ajudou muito Eu acabei aprendendo Coisas que eu não esperava aprender E obviamente Vocabulário também Outra coisa que eu fiz É pra inglês Lendo livro Deixa eu ver se tem aqui Deixa eu ver Alguma Porque isso aqui é bem velho Então Não tem tanto Então Pra inglês Lendo livro Marco Eu tenho Duas cores diferentes Azul Azul Era pra palavras Que eu não entendia E daí eu tenho a tradução No celular E rosa É pra palavras Ou frases Que eu talvez Entenda Mas eu nunca usaria Então é pra eu colocar Acrescentar no meu vocabulário Isso também ajuda muito E com o tempo Tu tem o teu próprio dicionário Pessoal Falei com sotaque português Com o teu próprio dicionário pessoal E se tu precisar De alguma ajuda É só tu olhar As tuas notas Anotações Uma dica que eu daria Até pra quem tá super começando Começa a escrever Algo Que seja curtinho O que tu tomou De café da manhã Hoje Força Força Tenta escrever uma frase Depois tu escreve duas Depois tu escreve três Mas te esforça Pra fazer algo criado Por ti No meu curso de inglês Aqui Nós temos Todo final da semana Na quinta-feira Ou é uma prova Ou é um speech Que a gente chama Eu adoro a parte do speech Porque cada semana É um assunto diferente E nós escrevemos um texto E nós temos que apresentar depois Eu acho ótimo Ter que escrever Porque Não sei Eu aprendo dessa forma Eu preciso escrever Mesmo Pra gravar melhor Mas Mesmo assim Mesmo pra quem aprende De outras formas Escrever Faz Tu te obrigar A usar a palavra Ou a usar Um verbo Que as vezes Tu vai precisar falar E tu não vai lembrar Na hora E se tu já escreveu Se tu já te obrigou A fazer isso É muito mais fácil Que tu lembre depois Eu tenho um caderno aqui Cheio de speech Tenho Folhas e folhas e folhas e folhas e folhas escritas Eu achei agora que fazia tempo que eu não abri o meu de espanhol E o meu de francês Bem Se livros e assistir uma série e filme é muito difícil Tem outra opção Que é short stories Ou histórias pequenas O que que é? É praticamente umas histórias pequenas Por exemplo aqui Deixa eu mostrar Tem aqui Vai lendo uma história Bem pequenininha Vou marcando todas as palavras que eu não sei No final aqui tem um resumo da história Aqui nesse livro tinha em russo e em inglês E depois tem algumas perguntas e respostas Juntas com algumas palavras Aqui Os significados Os perguntas e respostas Foi tão bom e me ajudou tanto Que eu decidi comprar mais um Esse daqui é um pouco mais difícil E assim ó Esse aqui é um pouquinho maior Tem aqui uma imagem Eu vou lendo Aqui tudo E depois deixa eu mostrar um que eu já fiz Depois de ler tudo Vai aparecer então Um resumo da história Aqui O resumo da história Junto com as definições das palavras E mais algumas perguntas e respostas Bem então eu marco as palavras E eu coloco aqui o significado em cima Pra depois eu saber e fazer flashcards Dica número 7 Muito bem lembrada pelo Léo E que pode ser que vocês não se liguem Mas Que é lashing Tenham tempo pra fazer nada Esse tempo é muito bom Porque dá um tempo pro teu cérebro Memorizar todas as palavras que tu aprendeu Ao longo de um tempo Por exemplo Eu estudei russo por um ano Quase sem parar Todos os tantos dias E foi muito pra mim O que eu fiz Eu agora tô Um mês Eu acho que eu queria mais Até um mês de férias Que eu tô Não fazendo nada Mas fazendo coisas Que não são tão pesadas Porque antes eu fazia livro didático e tal E agora só tô lendo tipo esses short stories Vendo vídeo no YouTube e tal E dá um tempo pra eu relaxar Mas ao mesmo tempo Não dá o tempo pra eu esquecer a língua Eu tô ainda tendo contato Um extra agora Uma observação como mãe Pode ser a dica número 8 Talvez Todo mundo fala Nossa como os teus filhos são inteligentes Eles falam muitas línguas Eles são Eu sou coruja Eu sou mãe coruja Todas as mães vão dizer Que seus filhos são inteligentes Só que eu acho que a Qualidade número 1 Deles É Serem Dedicados Eles são Extremamente dedicados Não cai do céu Os idiomas não caem do céu Na cabeça deles Eles têm muita sorte De saber tudo isso Eles estudam muito Muito, muito, muito Quem segue a gente lá no Instagram Arroba Lares e Lugares Vê o tanto que esses dois Estão sempre estudando O Léo, por exemplo Comprou um curso de inglês Livro, né Livro mesmo Era 100 dias 100 dias de italiano Era 100 dias de italiano Pois ele fez os 100 dias de italiano Toda noite Ele tinha o alarme dele Faça chuva, faça sol Seja sábado, seja domingo, seja feriado Ele fez os 100 dias Então é persistência Pode ser que chegue uma hora Que tu pense Ah, meu Deus Eu não tô conseguindo aprender Isso é muito difícil A gente passa por isso também Eu mesma passo Tem algumas palavras Que não entram na cabeça Esse aqui é o meu muralzinho de palavras Que são palavras que eu sei Mas que na hora que eu preciso usar Eu não consigo lembrar de jeito nenhum E daí elas estão ali Estão na frente do meu computador aqui E aí quando eu penso Ah, meu Deus Ó, uma palavra que eu não consigo lembrar nunca É inglês Classmates Classmates Eu só lembro de colleagues Que é colega de trabalho, né Mas classmates Que é colega de aula Eu nunca consigo lembrar na hora de falar Então tá ali Um muralzinho Essa é uma outra Eu acredito também, né Então assim Parece às vezes Que a palavra não tá entrando Que tu não tá aprendendo Mas tu tá aprendendo Confia em ti Que tu tá aprendendo Vai chegar uma hora Que tu vai perceber Que Olha, eu nem sabia Que eu sabia isso Insiste Que vai chegar uma hora Que tu vai perceber isso Tu vai Nossa Eu não sabia Que eu sabia isso É persistência Tem que ter dedicação Como é que é, Bela? Eu tenho muito mais dicas Muitas Inúmeras Sim, né Sim É só o que faz nesta vida É estudar Ela não sossega Mas vamos gravar mais Então Digam aqui embaixo Se vocês querem mais dicas Assim De inglês Ou de outras línguas Porque olha Esses aí Olha Eles estudam, viu Línguas Línguas A Bela é estudiosa Sempre O Léo só é estudioso Com línguas Geografia Geografia e história Ele adora, né Notícias também É com ele Notícias Da atualidade É com ele Finanças Também é com ele É isso, então Até mais Tchau Tchau, tchau Tchau Olá, pessoal Meu nome é Patrícia Esse é o canal Lários e Lugares Nós viemos aqui Para gravar Mas por motivos óbvios Quer dizer Não sei se é tão óbvio Para vocês Porque eu não sei Como está O microfone Tem muito vento Não vou conseguir gravar Mas eu vou mostrar aqui Para vocês Porque é muito vento A intenção era essa Ó, gravar aqui Como é que se fala? Aqui Não Ela Leonardo, tu vai ficar com frio Eu sou o Leonarda O Leonardo, tá com frio Coloca Leonardo Tá com frio Eu não tô mais Eu não tô mais a piada Sim Tá com o casaco Não, Leonardo Deixa Ela Coloca o casaco Leonardo, tu quer pegar Coronavírus Coronavírus? Como é que se fala tipo Vai estudando Estudando Não O que que tu quer falar? Qual que é a frase inteira? Vai estudando This way You Blá 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 Estudando desse jeito É Tá Hoje nós vamos falar então Hoje nós vamos dar então Dez dicas Para aprender Um idioma novo Era isso o nome? Um, sete Eu falei dez, né? Uhum